Ele foi um dos grandes volantes dos anos 50 e 60. Fez uma bela carreira no São Paulo, onde jogou de 54 a 61, sendo campeão paulista em 57. Depois disso, jogou no Bocajura da Argentina e no Milan da Itália. Encerrou a carreira no Sport Clube Corinthians Paulista. Jogou também na seleção brasileira D58, onde foi campeão do mundo. Era considerado um meio campista talentoso, técnico, grande organizador das partidas. De quem eu estou falando? De Dino Sannin. Tudo bem, Dino? Tudo bem, como é que vai? Tudo melhor? Tudo bem, graças a Deus, Dino. Uma satisfação fazer essa entrevista junto com o Rodrigo para o blog Futebol de Todos os Tempos. Muito obrigado. Então, está bom. Dino, você começou a jogar no Palmeiras, né? Se não me engano, foi em 45, nas divisões de base, né? Exatamente. E em 49 para 50, você passou a ser profissional do Palmeiras. Eu sou um aspirante do Palmeiras. Fale dessa sua passagem no Palmeiras e por que você ficou tão pouco tempo no Parque Antártica. Bom, eu comecei no Palmeiras desde infantil, comecei se é 13, 14 anos, 13 anos. Aí foi juvenil, amador, que existe a faixa de amador, que era dos 16 ou 18, 18 aos 20. Depois, aspirante e profissional, né? E o aspirante já era profissional, porque antigamente eu era aspirante. E, fim de 49, eu me tornei profissional no Palmeiras. Fiquei no ano de 50, que ainda hoje eu via uma taça da cidade de São Paulo, que nós ganhamos a Copa com o Palmeiras. Depois o Palmeiras foi campeão paulista em 50. E em 51 eu fui para o Jaú, 15 de novembro de Jaú, na segunda divisão, que nós fomos emprestados, mais quatro jogadores. No Palmeiras foi o Lourenço, eu, o Gino, o Gengo, e o Gesso, parece, não sei o Palmeiras. Ah, é o Gesso, parece. E de lá eu voltei para o Palmeiras, não fiquei também, fui para o comercial, porque o Palmeiras não aproveitava o pessoal da casa. E o canhotinho foi o que me abriu os olhos para mim sair.